E aí Ah mano, eu tô com aquela música ali na cabeça agora Seu amor me pegou O coração bateu mais forte que o seu ano Eu contei Opa Aquela que ele tava com tanto amorzão ali Ah tá Ele apaixonado dele? É Foda guys Por que que ele tá apaixonado? Quem será? Foi ninguém velho, que legal Tu que tá aqui né peste Tem sim velho O louco, o louco Tem coisa lá em baixo? Quê? Quem que tu tá atrasando? Caralho Eu vim que tu tava ali Vocês sabiam que eu sou desumilde? Oh porra Não, tu não vai fazer isso que eu to pensando Vocês sabiam que eu sou desumilde? Tem um baú aqui Vocês sabiam que eu sou desumilde? Não, nem fudei Vocês sabiam que eu sou desumilde? Vocês sabiam que eu sou desumilde? Eu sou desumilde Opa, o patch Desculpa te falar né mas Mas eu to com dois escudão aqui também E ai? Eu também tenho um aqui Eu tenho mais um aqui também Porra Oh tem outro baú aqui Nossa eu tenho outro caralho Eu to com três escudão Eu já vou usar dois gurizada Já usei Sim eu tenho mais um pro right também Ele vai ficar lotado também Se bem que ele deve ter e não ta falando nada esse arrombado Eu tenho, acabei de pegar um agora Oh Richard eu passei acho que por uma 5k verde Não sei se tu vai querer Não, tu tem um M4 azul meu parça Ah legal eu to com um M4 normal aqui Eu também O que é que ta aqui? Tem nego aqui, tem nego aqui Ta aqui ó, ele ta aqui fora Eu morro Tem mais, tem mais Eu não sei onde ta, eu não sei onde ta Ele veio da onde velho? Ele ta aqui fora Ah ele quitou Ah é minha Nossa ele, tava sem nada Acho que ele quitou Cuidado pode ter mais nele É ele quitou Acho que ele tava isolado Acho que ele caiu tipo atrasado ta ligado Sim sim Tipo eu só escutei um cara caminhando aqui Tem um escudão aqui pra te encher Se quiser usar o teu ali eu te dou o outro já Beleza parça Não sei que tem uma pump verde aqui Não sei que tem uma pump verde aqui Outro escudão velho Meu Deus do céu Caralho Como assim velho? Te falei que eu to bravo Boa Boa Não olha esse cara velho O cara é muito retornado Doa pra ele tipo Ah tá Eu achei que tu tinha O pete ta carregando um escudão ai Alguém tem escudinho falando nisso? Não, tu só tem um escudão Pois é né Isso aí escudinho NÃO EXISTE Opa, F1 Opa, F1 Opa, F1 Ô, Vagab, essa casa aí é minha, né? Nossa, tu tá um pouquinho atrasado, então Vou chegar muito antes Casa Assombred aqui Que, velho? Ah, mano Oh, tem um monqueiro em cima Caramba, uma dose roxa, viu? Não é não Ah, é uma pistola Chupa Aí tá bem dos olhos Nossa, eu vou descer fundo do nada aqui, velho Nossa, eu laguei Eu laguei, eu laguei Não, eu laguei É ping Ah, então Depois de 5 horas de ping alto Tô Tô lá fazendo forte lá, velho Não queria ir lá? Aonde? Em cima da casa? De boas, né? É... Pô Eu jogo pela cara de trip, massa Nossa, tem um muito minhado, velho Ha Pô, isso aí corre Beleza Ne? Ne, bem do lado da seita, lá construindo Ah, eu vi Nice Tem escudão aqui Tem no meio da... Na casa do lago Que é na casa do lago também É... Na casa do lago Caaaaaaaas, caaaas... Oh, mas tem neve aqui atrás também Jump, 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 jump Aqui, aqui em cima, aqui em cima, Richard Pera aí, Tony Vou fazer, vou fazer Calma Destrói esse teto aqui, senão a gente vai bater no teto Destrói o teto, Beth Eles tão no lago, eles tão no lago, eles tão no lago, tão no lago, tão no meio do lago Ah, pera, 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 pera Melhor agora ficar aqui Tá, tá, tá Ali os caras rushando Aham Tem um que eu acho que já veio aqui, velho Ali embaixo Aonde? Matei Acabou? Sim Calma 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 Tem nego lá em NE Onde o pet te falou Lá em... Subir Eu preciso de bala de bazuca What... What is this? Eu tenho, eu tenho bala de bazuca Tá, eu vou fazer o jump aqui, gurizada Jump, jump, jump Aqui em cima Aqui, 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 Richard Tá, é... Cara, eu preciso de uma doce verde, cara Eu preciso de uma doce nego Não Calma, nego Vou esperar vir um pouco aí Tem nego nesse morro aqui do nosso lado Ah, você vai ter que subir até aí, mano Porra Opa Tem cara aqui, subindo Nossa, nego Matei Ô, louco Tá, se quer ir aonde? Vamos pra safe, né Pra onde? Fudeu Tem... É... Caiu bem na cidade É, velho É... De jeito Tem um escudão aí? Eu tenho Tenho dois Tenho dois Também tenho dois Ó, tem uma base aqui Quata... Frelzor Tropa escudão aí Escudão, escudão, escudão Aqui, aqui, pega dois Pega dois Tu tem escudinho ou nem? Não Como é que o cara não viu a gente chegando, velho? Ah, noob Não enchei Calma, vamos ficar em cima de um prédio? Ou o quê? Beleza, o cara nem fala nada Vai, eu vou lá embaixo pegar aquela duas e azul, velho Moral Eu vou lá Eu vou lá Eu vou lá pegar a duas e azul Tá bom, Fetch, tá bom Se eu morrer Vai com vocês Opa Safe Tem mais sniper aqui? Tem mais sniper aqui pra quem quer Eu já tenho, já tenho Vamos andar, Fetch? Mais um, mais um vai Faz do teu lado aí O que vocês tão fazendo? Tô fazendo jump? Uma base? Uma base? Problema que deu fora do safe, né? Pois é Ó, acho que eu tô vendo Não, tem ninguém Tem S, 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 S Na montanha S Essa aqui, pequena na nossa frente? Sim, acabaram de construir Ó, que é lá Ó, que é lá do fundo A do fundo lá, acabaram de construir Ah, tá Tá, vamos lá onde tá o Richard A gente tá fora do safe Não! Nó, quase morri, velho Nossa, eu não perdi HP Que porra é essa? Pô, vai ter nenhum camperão na cidade Cês tão ligado, né? Se for mais certo aqui Tem escudão aqui, velho Eu posso carregar, posso carregar Cuida que tem treta aqui na casa Pô, será que eu uso meu escudão? Não, eu nem vou usar Tá aí, gente, vamo pra safe Tem que sair da cidade Onde é que tem o pet, velho? Vai, vai, segue Já fiz uma boa aí, time Já fiz uma boa aí, time Já fiz uma boa aí, time Não, amigo Morremo Morremo? A gente vai morrer Viu? A gente tem um drop? Tem um drop na direita Não, sai da ponte, louco Eu acertei Não, eu acertei Ele tá sem escudo Não, gente, não vai então Não vai atrás Tá aí, nós Pera que eu tô indo Aqui do lado, time Construindo base, construindo base Calma, tô aqui embaixo, mano Tá ali no pet Tá ali embaixo, tem embaixo Tá ali embaixo, tem embaixo Matei, matei todo mundo Meu amigo Consegue abrir aqui pra mim? Consegue abrir? Tem fogueira, tem fogueira Eu tenho o magic kit Se quiser Eu tenho magic kit e escudão Tem escudo aqui pra ti, escudão Eu tenho três magic kits Não, já tenho Não, já tenho todos Já tenho todos Tem uma doze azul ali Eu peguei, né? Doze 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 é que eu menos preciso Vocês tem escudão? É nóis contra dois É nóis contra dois Eu tenho, eu tenho Escudão, escudão, escudão Não, mas eu... Ah é, tu precisa mais Aqui ó Não tem escudinho nesse jogo? Não, existe mais Tu viu que eles tiraram, né? Eita! Que? Aqui, aqui, aqui Estou indo, estou indo Fique comigo Ah não, fudeu, eu me tranquei Eu me tranquei, time Aqui em cima, Fete Boa Faltava um? Como que foi? Que loucote Eu matei esse louco Ah, que jogo mentiroso, véi É porque eu dei três giros nele e acertei os todos